Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacobi, quem tá muito enrolado em várias frentes é o Sérgio Moro. Pois é, quem diria, hein? Ele que até pouco tempo era tido por muitos como herói, como não sei mais o quê, idolatrado por setores da direita e até gente do campo progressista. No começo deu empolgada com ele, mas depois, depois se queimando daqui, se queimando ali, metendo os pés pelas mãos, virou ministro de Bolsonaro, rompeu, saiu e pode parar na cadeia em breve. Caçado vai ser. Aqui eu não sei se vai ser mês que vem, daqui dois meses, três meses. Mas vai ser caçado e muitos apontam que ele pode, inclusive, ser preso. E agora ele tá querendo deslegitimar o que uma pessoa tá dizendo sobre ele e ele fala o seguinte, fantasias confusas de um criminoso condenado. Olha, é muita cara de pau, hein, como o Sérgio Moro dizer isso aqui. Porque na hora dele utilizar falas de criminosos condenados contra políticos de esquerda ou até mesmo políticos de centro, centro-direita, enfim, porque era um ataque à política, de alguma forma, né, alimentando a antipolítica. Aí a fala de criminosos condenados servia pro Sérgio Moro. Agora que ele é alvo, né, de pessoas fazendo delação e entregando ele, aí ele quer, enfim, dizer que não pode confiar em palavras de criminoso condenado. O que é isso, Sérgio Moro? Tenha paciência, rapaz. Então vou falar sobre isso também, de uma medida importante aqui, que tem o meu apoio, que vai ser discutida e tomara que aprovada no Senado, enfim. Vamos trazer detalhes sobre isso, mas antes, quer pedir a sua ajuda? Chegou no canal, viu que não tá inscrito? Se puder, se inscreva. Ativa aí o sininho das notificações, deixa like. Se gostar do vídeo, vai que não gosta, manda um dislike, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Então é o seguinte, o Sérgio Moro escreveu no seu X que não teme qualquer investigação. Será mesmo, Sérgio Moro? Pois, diz ele, sempre agir com correção e com base na lei para combater o crime. Olha, tem que ter muita cara de pau pra dizer isso aqui. Mas assim, não dá pra nem pra esperar que ele diga que não respeitou a lei, enfim, que não respeitou o devido processo legal. Então ele diz que isso aqui é o esperado, mas não deixa de ser, de alguma forma, assim, estarrecedor ver a coragem dele depois de tudo que foi dito e mostrado das conversas criminosas. A palavra certa é essa, entre ele e Deltan Dallagnol. E o que me espanta é saber que esses dois estão até hoje impunes. É um absurdo a parte que julga, que tem que estar ali atuando com imparcialidade, combinando com a parte que acusa, que não me interessa quem que estava sendo julgado. Porque se a gente comemora isso contra quem a gente eventualmente tem divergência ou não gosta, daqui a pouco pode ser a gente. E o juiz que vai julgar alguém que a gente gosta, ou um de nós mesmo, daqui a pouco está combinando com a parte que acusa, atropelando as coisas. Enfim, aí a questão da Lava Jato, vocês já sabem que isso ficou bem escancarada a forma como eles atuavam por lá. Aqui vai dizer uma matéria do Aldo, uma resumida, que o ex-juiz da Lava Jato ainda criticou a abertura do inquérito sobre fatos que aconteceram há quase 20 anos. E diz ele, e ao qual minha defesa não teve acesso, com base nas fantasias confusas de um criminoso condenado e sem elementos que a suportem. Aqui vai trazer a matéria que o ministro Toffoli, do STF, determinou a abertura da investigação. Ele quer apurar se Moro cometeu abusos no acordo de colaboração premiado do ex-deputado estadual do Paraná e empresário Antônio Celso Garcia, conhecido como Tony Garcia. O inquérito foi autorizado no dia 19 de dezembro, mas recentemente teve algumas atualizações. O despacho Toffoli é sigiloso e aparece após pareceres da PGR e da Polícia Federal defendendo a investigação do caso. Sérgio Moro não quer ser investigado, Sérgio Moro. Se você não teme, deixa acontecer. Deixa a coisa fluir, cidadão. Não fica dando xiliquim, não. E mais, isso aqui não tem nada a ver com a cassação. A cassação é outra questão de crimes eleitorais cometidos ali, numa ação que une PL e PT. Enfim, ninguém quer salvar o Sérgio Moro. Está todo mundo pouco se lixando para ele. Então ele deve ser cassado. Isso é uma outra questão. Então isso aqui é outro ponto. Então você vê a quantidade de complicações do ex-juiz e ex-ministro do governo Bolsonaro. Aqui o caso mira irregularidades no acordo de delação fechado por Garcia no caso Banestado. Em três depoimentos, dados entre agosto e setembro, Tony Garcia afirmou que sua delação se tornou um instrumento de chantagem na mão de Moro com o objetivo de investigar políticos e empresários de destaque. Então só para a gente entender, o Tony Garcia a gente pode até chamar de ex-aliado do Sérgio Moro. Porque quando estava lá, enfim, prestando serviços ao então juiz, opa, e combinavam, e vai lá e pega, escuta esse, traz aquilo e levanta documento. E o Tony Garcia de repente falou, opa, peraí, não, tem um limite aqui. E parece que o Sérgio Moro não cumpriu acordos feitos com o Tony Garcia, que decidiu então colocar a boca no trombão, lhe faz bem, tem que falar mesmo, porque... Ah, mas o Tony Garcia é um criminoso. Olha, se ele é um criminoso, o que pague? Ou se já pagou pelo que fez? Aqui é uma outra questão. O Tony Garcia que se resolva e se explique com a justiça. O que a gente precisa cobrar é que o Sérgio Moro também faça isso. Não é um ser humano diferente, especial, acima da lei. Embora ele, muitas vezes, achou que fosse. E que a lei nunca fosse alcançá-lo. Aqui vai dizer que ele, né, relatou que ele e o Tony Garcia gravavam autoridades a pedido de procuradores e do ex-juízo, Sérgio Moro, para cumprir o acordo firmado em 2004 no caso Banestado anterior à Lava Jato. De acordo com a Polícia Federal, o narrativo de Tony Garcia foi longa, detalhista e por vezes confusa. Mas atribuiu aspectos potencialmente criminosos envolvendo agentes públicos da Lava Jato. O Tony Garcia, então, ex-parlamentar, se encontrava com o suposto agente da ABIN. E em um dos relatos, ele afirmou que o Moro o orientou a procurar um homem chamado Wagner, que se dizia agente da ABIN. Segundo o ex-deputado, as reuniões ocorreram umas 60 vezes. Garcia relatou ainda que entregava número de telefones de pessoas a serem investigadas. Tony Garcia alegou que, em determinadas ocasiões, a pessoa que se apresentou como Wagner reproduzia trechos de áudio de telefonemas interceptados para que o declarante esclarecesse o contexto dos diálogos. Então, está aqui Sérgio Moro, que foi um péssimo juiz, incompetente, parcial, suspeito, um péssimo ministro de justiça, um péssimo senador e, em breve, ex-senador, que vai ser cassado e, quem sabe, futuro presidiário. Já pensou em Sérgio Moro? Que triste fim, hein? E aqui, por falar em Senado, vamos trazer uma notícia. O Senado começará a analisar no início de fevereiro, portanto, daqui a alguns dias, a proposta que prevê o fim da reeleição para presidente, governador e prefeito e aumenta esses mandatos de 4 para 5 anos. O texto aguarda um relator, um parecer do relator do principal colegiado da Casa, Comissão de Constituição e Justiça. A proposta de amenda à Constituição foi apresentada por Cajuru, que é do PSB, do estado de Goiás, em 2022. Recentemente, Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, colocou o tema como prioridade em 2023 e citou desejo muito forte dos parlamentares em acabar com a reeleição para cargos do Executivo. A proposta será analisada logo na primeira semana de fevereiro e espero que seja aprovada até o fim do mês, afirmou Cajuru. No projeto, para fechar, o senador escreveu que a regra atual dá enorme vantagem ao presidente, governador e prefeito em exercício sobre os candidatos. A reeleição foi aprovada no governo FHC em 97. Desde então, todos os presidentes que tentaram a reprodução tiveram êxito, à exceção de quem? Do inelegível Jair Bolsonaro em 2022. É que não destaca, mas quem quiser dar um Google aí, muitos apontam que para o Fernando Henrique aprovar esse em 97, rolou grana, dinheiro mesmo. Não é, ah, vou distribuir cargo, emenda, não. Parece que foi compra de votos, assim, dinheiro em espécie para aprovarem a reeleição. Detalhe, valendo já para ele. Porque normalmente esse tipo de medida você faz para valer para o próximo, né? É não, o Fernando Henrique, que já estava destruindo o país e continuou destruindo nos próximos quatro anos, colocou a reeleição, já valeu para ele mesmo. É, Brasil tem cada coisa, viu? Agora, eu sou favorável ao fim da reeleição. Eu acho que, pelo menos assim, a gente tem visto que o histórico não é bom. Às vezes o político faz um primeiro mandato até bom, razoável, tirando aqui o Bolsonaro. Aí no segundo, às vezes não é tão bom assim, enfim. Então, e passar para cinco anos parece também importante. Tem hora que parece que quatro é pouco, né? Apesar que dá tempo de fazer muita coisa. Então, eu sou favorável a acabar com a reeleição. E aí a gente vê como é que isso vai ser discutido por lá. O que a gente não pode é, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que chamar a atenção aqui, com a questão da contradição. Você mora, defende uma coisa, depois muda de ideia. Mudar de ideia faz parte, de acordo com... Você faz uma reflexão, fala, opa, não, pensei melhor e tal. Mas o que acontece? Vamos pegar aqui um exemplo. Quando o Bolsonaro estava na presidência, muitos que eram contra o Bolsonaro se diziam favoráveis ao fim da reeleição. Ah, não pode ter reeleição e tal. Beleza. E os bolsonaristas eram favoráveis à reeleição porque queriam que o mito fosse reconduzido à presidência pelo voto popular. Agora a coisa inverteu. Agora você vê bolsonaristas que eram a favor sendo contra a reeleição, porque quem está lá agora é o Lula e poderia ser beneficiado. Poderia ser prejudicado com isso. E quem é lulista, digamos assim, que era contra a reeleição, agora é a favor porque o Lula está na presidência e tem o direito de tentar a reeleição. Por enquanto tem mesmo. Agora, se aprovarem o fim da reeleição, a dúvida é, vai passar a valer para quem está no exercício? Aqui não é só o Lula. É todos os prefeitos e governadores. Eu acho que independente de quem está na presidência, governo de Estado, prefeitura, eu acho que medidas que de fato mudam muito, apesar que essa é uma boa medida, eu acho que elas tinham que valer para o próximo. Digamos assim, a pessoa que ela foi eleita, ela chega ali, já sabendo, enfim, com essa condição, então eu acho que a regra do jogo, ela, para ser mudada, ela teria que valer para o próximo. Próximo prefeito, próximo governador e próximo presidente, porque ele vai disputar, já sabendo que, opa, meu mandato então não vai ser de quatro, vai ser de cinco anos e eu não vou poder tentar a reeleição. Então, que dê o seu melhor nesses cinco anos aí e apoie o seu sucessor, enfim. Pessoal, então é isso. O que vocês acham? Deixe que a opinião de vocês é muito importante. quem puder, espalhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.